Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pãozinho de cuscuz, muito fácil, delicioso, rapidinho, tá pronto. Fica aí com a gente até o final de vivo que vocês vão ver que delícia. Bora lá aprender? Bora! Então solta a vinheta! Vamos começar? Sim! Para a nossa receita eu vou usar 4 colheres de flocão, 4 colheres de sopa. Essa receita é muito top gente, fica uma delícia e também saudável né mãe? Dá até para comer em marecenda. É, para você que quer fazer regime, essa receita é ótima, para você comer gostoso, ficar saciado e ainda emagrecer, não é verdade? É! Chega de farinha branca! É isso aí! Ó, agora eu vou vim com meia xícara de água, ó. Tem que deixar hidratar? Tem! Vou mexer bem aqui e vou deixar aqui 10 minutos para hidratar. Passou-se os 10 minutos, agora eu vou vim com um ovo, ó. Vou dar uma batidinha aqui, ó. Um ovo, você pode temperar ele do jeito que você quiser. Eu vou colocar aqui uma colher de queijo parmesão, ó. Nossa, mas isso vai ficar bom, hein? É, mas se você... Ah, coloca a mão um pouquinho. Mas se você quiser colocar também um orégano, fica à vontade, ó. Vou vim, ó, com uma pitadinha de sal, porque o queijo já tem sal. Vamos dar uma boa misturada aqui, ó. Misturei bem os nossos ingredientes, agora eu vou vim com uma colherzinha dessas de café de fermento para bolo, ó. Gente, quem disse que para fazer pão, você precisa usar farinha branca, né, mãe? E quem disse que só pão que sacia a gente, que só mata a fome, né? Olha que delícia isso aqui, ó. Essa farinha... Esse pãozinho, né? É, esse pãozinho de cuscuz, ó. Vou misturar bem aqui, ó, o fermento, ó, para a gente colocar na forminha, ó. Misturei bem, ó. Vou vim com uma forminha que possa ir no micro-ondas, ó. E vou colocar aqui, ó. Pode ser qualquer forminha, aquela que você tiver velhinha em casa, né, mãe? Pode, fica à vontade, olha. Estou misturando bem para não ficar, ó, nem um pouquinho do fermento, assim, ó. Agora vai ficar três minutos no micro-ondas e já já eu estou de volta. Passou-se três minutos, o nosso pãozinho já saiu do micro-ondas. Agora a gente vai virar ele. Bora. E muita calma nessa hora, ó. Não tem erro, né, mãe? Não, olha aqui. Saiu inteirinho, olha. Olha só como que tá bonito isso aqui, ó. Olha, inteirinho. A gente vai vir com uma faquinha e agora a gente vai cortar ele no meio. Já cortei o meu pãozinho, agora vamos rechear ele. Olha só que maravilha. Que legal, hein? Sai inteirinho, né, mãe? É. Você pode rechear com o que você quiser. Eu vou rechear com queijo e presunto. Mas você fica à vontade para rechear o seu pãozinho do que você quiser. Pode ser de frango, de linguiça, ó, tudo de bom. Gente, e você pode fazer qualquer horário do dia para comer, que isso daqui vai saciar, vai matar a sua fome e você ainda vai poder comer sem culpa. É isso aí, ó. Agora a gente vai para a sanduicheira. Vou colocar o nosso pãozinho aqui, ó. E vou fechar. E vai ficar mais ou menos... 3 minutos de cada lado. E quando estiver pronto a gente volta para saborear essa delícia. Passou-se os 3 minutos. Olha como que ele tá crocante. Agora eu vou tirar e levar para a bancada. Eu fiz mais um pãozinho, mas vou fazer diferente. Esse eu cortei em tirinha e vou colocar na sanduicheira para fritar. Vou deixar 3 minutos e aí tá pronto os nossos pãozinhos. Já ficou prontas as nossas tirinhas de cuscuz. Agora eu vou colocar num pratinho para a gente comer essa delícia. Os nossos pãozinhos já estão prontos. Olha só que maravilha. Vocês acreditam que o Bira já deu uma mordida aqui? Mãe! Eu conto. Gente, olha, a gente não sabe qual a gente come primeiro. Olha o recheio, ó. Hum, olha aqui. Vamos comer? Vamos comer de novo, Bira? Gente, isso fica tão bom. Tão gostoso. Passa para cá. Hum! O puro sabor dos deuses. Podem fazer que é top. Gente, faz para comer com um cafezinho. E esse aqui também ficou sequinho. Eu não sei qual eu como primeiro. Porque tá maravilhoso. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho. Para a gente entender que vocês estão gostando da nossa receita. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!